Bom dia pessoal, que nós somos do canal aqui É nós na melhor idade, Sidão e Florinda, tá? Hoje nós vamos mostrar a colheta da melancia na laje Pede melancia que nós plantamos aqui na laje E deu certo que nasceu uma melancia Então nós vamos aproveitar que nós vamos colher essa melancia E vamos mostrar pra vocês, tá? A colheta da melancia na laje Positivo, é lá em cima A laje, tá? Aí nós vamos colher a melancia Tá? Então eu vou subir lá pra laje, tá? Aqui é a cozinha da nossa casa aqui, tá? Aqui é a sala Lá embaixo onde estavam os carros É a nossa garagem Agora aqui nós vamos subindo as escadas aqui pra ir até a laje Pra colher melancia Colher uma melancia na laje Colher, não comer, colher E depois nós vamos comer também Aí, se tiver partindo ela, a gente já mostra Aqui é o corredor, né? Tá meio escuro, as luzes estão apagadas Aqui é a outra salinha Na parte de cima Da Da nossa casa Meu quarto Área da sacada, né? Área na frente E aqui nós vamos subindo Aqui tá meus troféus, né? Aqui a gente gosta um pouquinho de futebol E aqui tá alguns campeonatos Que a gente ganhou Tá? Então agora aqui nós vamos Aqui pro lado de fora Tá? Tem esse corredorzinho aqui pro lado de fora E nós vamos subindo As escadas Ali tem Ali tem a É daqui a É a Como é que fala? Aqui é É a barraca que eu vendo tempero Me fugiu O nome Olha Aqui tá as barracas que eu vendo tempero Aqui tá a barraca grande, né? Aqui embaixo tá a barraquinha menor Tá? Então nós vamos subindo aqui As escadas pra chegar até a laje Aqui na laje tá o meu neto Tá minha esposa Tá meu filho Inclusive acho que vocês devem ter ouvido A voz deles aí Meu filho Bravo aqui com o meu neto A minha filha tá arrumando aqui as caixas Que eu tenho caixa pra vender Esse é o Brunão Aqui é a Lili A Lili toda alegre Aqui as redinhas Aqui é a É a laje onde estão plantadas as melancias E não tem só melancia Ó A arte do meu neto aqui Ele pega as cadeiras Ele pega as cadeiras Põe a casinha da cachorra em cima E fica brincando Essa daqui é a Pepinha Né Pepa? Oi Pepa Tá? Bom dia Bom dia Bom dia Olha aqui A Lili também Já mostrei a Lili Oi Lili Bom dia Lili Bom dia Tá tudo bem? Elas tem a voz igual Mas é assim mesmo Tá? Aqui tá o meu neto Henrique Lindo Lindão, lindão, lindão Aqui minha esposa Florinda Que nós somos do canal É nós Na melhor idade Se vocês gostarem do vídeo Tá? Gostarem do vídeo É Vai lá Deixa um like Compartilhe Se inscreva Então vamos lá Flor Mostra aqui pra nós Pra depois nós pegar a melancia Colher a melancia Então aqui o que que é? Aqui tem uns Aqui é o pé de tangerina Né Henrique? É Pé de tangerina da vovó Aqui está aqui Abacaxi Aqui está aqui Aqui é abóbora Abóbora Que já saiu Nasceu um abobrinha Opa, perdão Já tem um abobrinha Foi o Henrique Que plantou esse pé de abóbora O meu netinho Olha lá O pé de morango Duas mudinhas de morango Esse aqui é o meu E esse daqui é da abóbora É E aqui? Aqui? Aqui está um pé de jabuticaba É Esse daqui Pé de melancia Aqui ó Já nasceu uma melancia aqui Tem outra aqui É E tem alguns hortelãs Aqui também É A gente aproveita o tudo A melancia pequenininha Dá pra ver A menor Vamos ver se dá pra ver Essa é a menor Melancia na laje Aqui é o pé de ponte Dá flores Só deu bastante flores Mas ainda não Não deu nenhum Então vamos continuar Porque o carro do ovo Estava passando Aí a gente deu uma paradinha Então continua Aqui é o ponte Pé de conde? É Pé de conde Deu bastante pro onde Mas dá um bingo Mas não bingo nenhum É Mas ele daqui Sai fruta? Sai Sai Esse é o pé de goiaba roxa Eu gosto De goiaba aqui Eu ensaquei ela Ah tem uma goiaba aí É Fica de lado Pode ficar aqui Não ficar ela Pra não Bicho Você ensaca todas as goiaba Quando dá né Agora por enquanto Só deu essa Olha essa daqui No começo do ano Deu bastante Olha essa daqui Olha essa daqui Essa daqui É a minha pitaya Essa daqui Já nasceu flores Na semana passada Eu colhi uma fruta A única Deu 10 flores Vingou uma pitaya só Eu tirei ela semana passada Bom né É aí que a flor desceu tudo né É Caiu É Mas pegamos Vão mostrar lá fora né Vão mostrar o abacaxi Tem outra melancia Abacaxi e abóbora É abacaxi e abóbora Henrique Nasceu no mesmo vaso Agora aqui Aqui é um pé de mexerica Tangerina Esse que tá pro lado Vamos continuar aqui Com a mexerica Né Ali Tava o barulho Da buzina ali Do vizinho Tava testando a buzina Então a gente deu uma paradinha Tá Agora aqui tá a melancia Que nós vamos colher Olha o pé de melancia Como que está Tá plantado Tá na cerca Na laje Entendeu? Olha Na cerca Na laje Ali tem mais um Pézinho de abacaxi Aqui no meio No meio da melancia Tá Aqui já tá saindo Outro Já Abobrinha Deixa eu ver Se dá pra ver Ah tá aqui Ó A outra abobrinha Tá aqui Ó A outra abobrinha Tá Sai bastante flores Na abóbora Tem bastante flores Olha lá Só que a flor macho Né Eles falam que a flor macho É a flor Hêmea Ela já sai Com abóbora Né Então Vamos partir Pra lá Pra mostrar Lá Daqui a pouco A gente colhe A melancia A laje Né Que é um jabuticabo Aqui Que Se alguém souber Por que Que Ela começa A As 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 folhas E depois Vai enferrujando Não sei se é excesso De água Foi excesso De água Aí ela É um pé De jabuticaba Bem maior Aí secou Acho que foi por esse motivo Aqui onde foi cortado As duas raízes Agora nós deixamos Uma raiz E aí parece que Ela tá brotando Tudo de novo Tá E Aqui ó Do lado de cá Tá 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 o abacaxi Tá vendo Tá mais um abacaxi Ali tem mais outro Aqui tem as flores Ó o pedrão de abóbora Aqui tá o A moranga Não sei se é morango É Moranga Né É moranga Moranga né Então agora nós vamos Pra colheta Colheta Melancia Da laje Por enquanto É uma só Mas Tá É uma colheta Não deixa de ser Né A outra aqui Que breve Logo logo Nós vamos 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 colher também Se ela virar Né Esse é meu gato Esse é meu lindo Alegria dos velhos São os netos Né Isso tá na bíblia Tá lá em provébio Ele fica doidinho Pra ficar gravando também Ele grava bem também Mas quem vai Quem vai lá pegar Melancia agora Do outro lado É o meu filhão Bruno Vai lá Brunão Olha aí O Henrique tá puxando O pézão de 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 goiaba O Bruno O Bruno tá aqui Tá aqui É É Se preparando Não é Ele não tá fazendo Ele não Ele não tava fazendo Striptease não Viu É que ele vai do outro lado Lá pegar A melancia Que ela tá na parte De fora Tio Cuidado Viu É meio perigoso Aqui O local Aqui Mas Mas dá Deixa ele passar Lá de lá Que ele é jovem Tem mais destreza Porque se eu for lá Tio Você não passou No outro lado Segura Brunão Cuidado Cuidado Que o lugar Aqui é alto É só Como é que se chama A cachorrinha Que caiu Daqui de cima É A luninha A luninha Caiu Daqui de cima Bruno Deixa eu ver A melancia Olha aí Olha aí Ficou a melancia Ele vai colher agora Tá Tira ela Tira ela com o talo Tira ela com o talo Bruno Quer cortar Bruno Pega a porta Mas deixa o talo Deixa o talinho Hã? Tem dois talos presos nela Aqui Não O talo Tá preso nela Ah tá Corta só Aqui é o escolhedor De melancia Isso Pra vocês verem É a Dá a pata aí Por favor É a Prática Olha o outro Também É isso Pode pegar a melancia? Pode Dá pra o Henrique segurar Vai Pega lá Henrique Cuidado Pra não deixar Iba Eu peguei a melancia Esse braço Por favor Pince Pince Esse negócio aqui Ah não E daí não Vamos ver ela Olha aqui Ixi Vou É Oi Olha aí Gente Ó Tá madurinha Tá madurinha Ela já tá branca Embaixo Branca Embaixo Sim Mostra aí Vira ela Ela já tá Assim a gente vê Amarelada Quando tá bem Amarelado A barriga Dela Que eles falam Que fica pra lá Já tá no ponto Né Ó o Bruno Voltando lá É É Você tem que voltar Por aqui Né Tá muito difícil Tá Não